Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os paralelogramos. E quem são os paralelogramos? Bom, os paralelogramos são aqueles quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos. Então, eu vou desenhar aqui um paralelogramo e, olha só, vou dar nomes aos vértices do paralelogramo. Então, aqui a gente tem o vértice A, aqui o vértice B e aqui o vértice C. O que é importante saber sobre os paralelogramos é que AB, que é um lado, é paralelo ao lado oposto CD e o lado BC é paralelo ao lado oposto AD. Os ângulos opostos do paralelogramo são congruentes, então A é congruente a C e B é congruente a D. B é oposto a D e esses ângulos são iguais, A é oposto a C e esses ângulos são iguais. Os ângulos consecutivos são suplementares. O que isso significa? A e B são ângulos consecutivos. Então, A mais B somam 180 graus, porque eles são suplementares. Agora, eu vou traçar para vocês as diagonais do paralelogramo. Está aqui uma diagonal e está aqui a outra diagonal. Essas diagonais se cortam ao meio e eu vou chamar esse pontinho aqui de M, que é o ponto em que as diagonais se cortam. Esse ponto M divide as diagonais ao meio. Então, esta medida é igual a esta e esta outra medida é igual a esta. Dentro dos paralelogramos, nós temos ainda outras categorias. A primeira categoria é a categoria dos retângulos. O que são retângulos? Retângulos são paralelogramos que possuem todos os ângulos retos. Então, eu vou desenhar aqui um retângulo. Está aqui um retângulo desenhado. Eu vou acertar esse lado que sobrou. Pronto, está acertado. Agora está bonitinho. Este vértice é o vértice A, este é o B, este é o C e este vértice aqui de baixo é o vértice D. Além de todas as propriedades que nós temos para os paralelogramos, os retângulos possuem todos os ângulos retos. E o que mais? Nos retângulos, as diagonais são iguais. Então, esta diagonal BD é igual a diagonal AC. Eu vou escrever isso aqui embaixo. AC é igual a BD. Pronto. Além dos retângulos, nós também temos os losangos. E os losangos são paralelogramos que possuem todos os lados idênticos. Então, eu vou desenhar aqui um losango. Está aqui. Pronto. A figura não ficou muito boa, mas é importante você saber que aqui a gente tem o vértice A, aqui o B, aqui o C e aqui o D. Este lado é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Uma característica especial dos losangos é que as suas diagonais são perpendiculares, são perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90 graus, e são bissetrizes dos ângulos internos do paralelogramo. Então, este ângulo é igual a este, porque esta diagonal é bissetriz deste ângulo. Estes dois ângulos também são iguais. Estes dois ângulos são iguais a estes outros dois ângulos que também são iguais. Uma outra categoria de paralelogramos são os quadrados. É a categoria dos quadrados. Então, eu vou desenhar um quadrado aqui para vocês. E o que o quadrado tem de especial? Para começar, todos os ângulos do quadrado são retos. Aqui a gente tem o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, e todos os ângulos são retos. E o que o quadrado tem de especial é que todos os lados são iguais. Todos os lados são iguais. O que acontece se você traça as diagonais dos quadrados? Está aqui uma diagonal, está aqui uma outra diagonal. Este pontinho divide as diagonais ao meio, e essas diagonais também são perpendiculares. Agora, olha só que interessante. Todo quadrado é um paralelogramo, um retângulo e um losango. Então, você pode representar isso em conjuntos. Você tem os paralelogramos. Está aqui a categoria dos paralelogramos. Dentro dos paralelogramos, você tem os retângulos. Estão aqui os retângulos. E você também tem os losangos. Estão aqui os losangos. Este grupo aqui do meio são os quadrados. Porque todo quadrado é um paralelogramo, um retângulo e um losango. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.